Sim, sim, nós somos amigos há quase 13 anos já e nós estamos preparando algo especial autoral pra vocês. Aguardem. Amor, nós estamos gravando o Canta Comigo e aquele programa, o Rodrigo vai estar em todos os programas, né? Porque ele é jurado. Mas aquele programa que a gente cantou não vai, mas vai ter o vídeo no YouTube, com certeza. Pra que você tá dublando se você canta? Nenica, aquele jeito dele, com medo de cantar. Falei, não, varão, vamos começar a cantar. E aí tudo começou e o Rodrigo hoje arrasa. Aí firmeza, ele dançou, começou a dançar e tal. Aí teve um dia que a esposa dele falou na passagem de som pra minha irmã que o Rodrigo cantava. Aí o Rodrigo cantou Human Nature no show. Aí eu falei, varão, Quando o Rodrigo dançou, varão, na moral, eu falei, o Michael Jackson tá do meu lado. Eu queria morrer. E aí eu virei fã dele. Quando o Rodrigo dançou, varão, na moral, eu falei, o Michael Jackson tá do meu lado. Eu queria morrer. E aí eu virei fã dele. Aí eu pensei que esse cara fosse levar um cover. Um cover. Eu não achei que ele ia levar o Rodrigo. Que é Zica do Pântano das Galáxias Master Blaster. Um amigo da gente em comum nos apresentou, porque eu tava fazendo, eu criei o tributo ao Michael Jackson e queria um cover pra dançar no meu show. E foi em 2009. Não, não vai passar. Mas vai tá no YouTube. É, foi só uma brincadeira que a gente fez ali. É, um presente pros juraristas, pra produção. Mas vai passar não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí